Tem o meu cavalo preto por nome de ventania Um laço de doze braça e um couro de uma nuvilha Tem um cachorro bragado que é da minha companhia Sou um caboclo folgado, pois eu não tenho família No lombo do meu cavalo eu viajo o dia inteiro Ando de um estado pro outro, pois não tenho paradeiro Quem quiser ser meu patrão ofereça mais dinheiro Eu sou muito conhecido por este Brasil inteiro Tenho minha capa gaúcha, eu troquei num boicarreiro Tenho dois pelego branco, que é pura lã de carneiro Um me serve de colchão e outro de travesseiro Com minha capa gaúcha eu me cubro o corpo inteiro Adeus, adeus que eu vou-me embora Vou morar em outra cidade Depois da manhã bem cedo Quero estar em piedade Deus me deu este destino E muitas felicidades Onde eu passo com o meu preto Deixo o rastro de saudade Onde eu passo com o meu preto Deixo o rastro de saudade